A Federação dos Logistas do Estado de São Paulo tem boas perspectivas para as vendas do Dia dos Pais em 2011. Sobre isso, conversamos com Maurício Stainoff, presidente da Federação. Por que a entidade aposta um crescimento de 8% para as vendas do Dia dos Pais em 2011? Bom, esse número de 8% é uma média que nós fizemos em todo o Estado de São Paulo. Nós temos regiões que estão mais pessimistas, essas estão apostando um crescimento, sem crescimento, na verdade, um crescimento zero. Mas nós temos regiões onde os logistas estão apostando aí no crescimento de 15% a 20%. Mais os números da cidade de São Paulo, aí fizemos uma ponderação e entendemos que deve ser em torno de 8% o crescimento. Quais os motivos que podem levar a esse crescimento? Bom, o país está em um bom momento, os empregos estão sendo criados, gerados, as pessoas que têm emprego são consumidores. Então, nós entendemos que o atual momento do país ajuda as pessoas a comprarem mais para o Dia dos Pais. O senhor citou as regiões, mas quais podem ter crescimento nulo e quais podem ter expansão? Bom, o Estado de São Paulo, ele tem cidades ou regiões que têm uma vocação econômica. Por exemplo, você tem Franca, Jaú. Jaú foi uma cidade onde o crescimento estimado é zero. Ela lá é uma região onde o calçado feminino é produzido no Brasil, é um dos principais polos. E com o problema das exportações, então, as pessoas não estão tão confiantes que as vendas serão boas. E outras regiões, principalmente nas regiões que são bastante, onde você produz cana, como o Sertãozinho, ou aquela região de Ribeirão Preto, está bem mais otimista. Quais os setores que deverão se destacar em termos de vendas e por quê? Lógico, que o masculino é o ponto forte. Então, confecções, calçados, artigos de couro, perfumes, eletroeletrônicos também são produtos que são bastante vendidos. Você tem ofertas, principalmente em televisores, Blu-ray, que são produtos que os filhos devem dar aos pais. As mães também, que ajudam os filhos. E as empresas estão preparadas para atender essa expansão? Estão, sim. Os lojistas se preparam. É uma data importante do ano. Então, as lojas estão com estoque. Os artigos de inverno estão sendo liquidados. Nós estamos no meio do inverno. Então, essa variação do tempo, hora mais quente, hora mais frio. Hoje, estamos passando nesses dias, passando por dias mais frios. As lojas estão liquidando, principalmente roupas e confecções de geratonção. Está sendo feita a liquidação para troca de estoque. Qual outro ano foi registrado uma crescente similar ao esperado para este e por quê? Olha, o dia dos pais, ele vem mudando. No passado, o tíquete médio era um tíquete baixo. Isso tem mudado ao longo do tempo por vários motivos. As mulheres estão trabalhando mais, então, as mulheres têm mais renda. E não dependem do marido para comprar o próprio presente para o pai. Então, isso tem aumentado o tíquete médio. Jovens estão conseguindo emprego. Está mais fácil para o jovem conseguir o primeiro emprego. Isso tem facilitado e aumentado o tíquete. Essa evolução tem sido ao longo dos anos. Você teve épocas que o tíquete médio era menor do que R$ 50, que você dava uma lembrança para o pai, você comprava um cinto ou uma gravata. Hoje, e a partir de uns anos, nós estamos verificando que ano a ano, esse tíquete médio tem aumentado. Então, não há assim um ano específico. Na verdade, esse crescimento é... Ele tende cada vez a ser maior o tíquete. Qual é a expectativa em relação ao tíquete médio? Esse ano nós estimamos, pela média do Estado, uma média do Estado também de R$ 140, puxado pelo preço dos eletroeletrônicos, claro. O aumento do juro pode afetar o poder de compra do consumidor? Afeta, na verdade. Não só afeta o poder de compra, como também aumenta a inadimplência. Os financiamentos ficam mais caros. E não só os juros, o preço dos alimentos de primeira... dos produtos de primeira necessidade tem aumentado. E não só no Brasil, como no mundo todo. Isso tem causado um problema de desequilíbrio... tem causado um desequilíbrio na economia das famílias. E isso leva à inadimplência. As pessoas deixam de ter acesso ao crédito quando estão com o seu nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito. Porém, ainda é um número pequeno de pessoas. Então, afeta. Mas ainda as pessoas estão confiantes. O parcelamento sem juros, que é uma coisa específica do Brasil, não é no cartão, é como a jabuticaba tem no Brasil só. E isso tem facilitado bastante a compra. Mas é claro que o comerciante leva em conta isso na hora de fazer o parcelado. Se ele tiver que antecipar esse dinheiro, ele vai ter que pagar juros. Ou ele vai ter que diminuir o número de parcelas, ou então aumentar o preço para poder antecipar esse dinheiro e cumprir com os compromissos que ele tem. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Os consumidores visitem as lojas, façam suas compras, que as lojas estão preparadas, estamos com bons produtos, artigos importados, artigos nacionais, enfim, o que o consumidor precisar, no preço que ele quiser, ele vai encontrar no varejo no estado de São Paulo. Obrigada. 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 Obrigada.